Fala galera do YouTube, aqui quem fala é Léo Sobral e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Usuvaros de iPhone, buscando um aplicativo para edição de vídeo Tem um aplicativo muito bom, porém pago Aplicativo disponível apenas para iOS, tá? Então quem tiver celular com Android embarcado, como sistema operacional, não vai poder utilizar o aplicativo O aplicativo é pago, custa apenas R$16,90 no Play Store, mas você só compra uma vez Beleza, dá para usar a Chroma Key, também PNG Para quem não sabe o que é PNG, são fotos com fundo transparente, tá bom? Vamos ao vídeo Está aqui com o meu iPhone, então vamos lá, vamos começar a utilizar Pessoal, essa é a versão mais recente da do Perfect Video Eu já tinha gravado um vídeo sobre ele Que está aqui no canal Mas esse vídeo vai ser removido E eu vou atualizar o vídeo Por esse que está sendo gravado agora Beleza? Então é a versão mais recente disponível no momento Aqui eu já tenho alguns projetos Mas vou mostrar para vocês do início aqui como que faz Mas Vamos escolher aqui Temos aqui uma foto PNG Essa foto é do Vegeta Também temos Um colmo aqui também Vou adicionar para vocês verem Tá? Então vou fazer um pouco de cada vez Vou adicionar primeiro a foto PNG Pronto, adicionei a foto E vou adicionar também o Chroma Key Vamos pôr esse aqui do Goku Aqui temos a opção do projeto, tá? Aqui é o formato da tela E o fundo da tela Como eu vou usar uma foto PNG Eu posso deixar o fundo verde Deixar como o Chroma Key também Coloquei o fundo A proporção De 6x4 Pra mim eu acho que está ótimo Vai de cada projeto, tá? E Aparecimento do vídeo E desvanecimento do vídeo Embaixo Transição Eu não coloquei nenhuma Deixei marcado nenhuma Para poder adicionar o que eu quiser Formato de saída MP4 Você também pode optar por Move E temos também aqui a velocidade do projeto Então aqui é a taxa de quadros por segundo Temos a opção de marca d'água Essa opção aqui é muito legal Porque dá pra utilizar texto PNG O que você quiser É muito bom E Temos o modo recorte Esse aqui é quando você adiciona a foto E a foto fica com o movimento Enquanto ela é apresentada Temos a duração De um segundo aqui da foto, né? E o O movimento da foto E aqui Contas sociais de YouTube Facebook Eu não Sincronizei nenhuma delas Facebook eu não tenho YouTube sim Mas eu prefiro salvar o Vídeo no celular Pra depois transferir para o YouTube Então Vamos pôr a marca d'água aqui Que é o que dá pra fazer aqui no momento Eu vou pôr aqui Imagem Vou pôr essa imagem aqui em PNG Viu? Ela fica no fundo transparente Aqui Vocês podem Escolher o tamanho Tá? Da foto que vai ficar E vocês também podem colocar texto Aqui a opacidade Ó Como se fosse a transparência Tá? Aqui tem o texto Se vocês quiserem colocar E pra diminuir Ou aumentar o tamanho da foto Vocês podem usar os dois dedos Então Pra esse projetulzinho aqui Vou pôr Essa marca d'água Aqui Pronto Coloquei Posso voltar Vou dar OK Que já estamos com o fundo verde Por causa da foto Verde Que é PNG Se Por acaso Não fosse uma foto PNG Não teria esse fundo verde Tá? Então Aqui nós temos A foto Na opção de foto Nós não temos muita opção Pra edição Temos ajustes Pra você colocar umas cores Entre outras coisas Mas vamos começar do início Transformar É o tamanho da foto E mover também Ela tipo Descentralizar Ó Se colocar onde você quiser Dá pra pôr Como também Uma marca d'água Se você quiser Mas não é esse O caso aqui Deixar ela Do tamanho normal E Aqui nós temos Um recortado a foto Se você quiser O canto Ó Não dá pra ver muito Porque a foto é PNG Mas se você observar Aqui no canto Bem embaixo Dá pra ver Ela vai sumir Tá vendo? Ela formou uma bola Aqui nós temos Um Keyframe Keyframe É pra você Poder utilizar Alguns recursos Especial Como movimento E Também Muitas outras Outras coisas Mas apenas É bom pra vídeo Não pra foto Temos opacidade Temos Borda Que a gente Utilizou aqui já Temos a rotação Caso você quiser Girar a foto Você também pode Temos o ajuste Ela ajusta a foto O tamanho padrão Preencher Deixa a foto maior Se você quiser No caso Reduzir Ampliar Espelhar Virar De lado Foto Virar Substituir Se caso você quiser Tira essa foto Por outra foto E aqui Ordenar Ordenar É pra você É pra você Os recursos Mais próximos Desculpa O barulho E tá Os recursos Mais próximos Mais utilizados Na sua barra De navegação Embaixo Temos a opção De texto Temos O ajuste Como eu falei Pra Realçar cores Essas coisas Temos a duração Da foto Você pode colocar Até 30 segundos Mas eu costumo Deixar um 0,1 segundo Só Uma demonstração Temos aqui Novamente Até o fundo Ok Beleza Agora Vamos para As opções Aqui Embaixo Temos aqui Mídia Pra você Se você quiser Adicionar mais Mídia Você vem aqui Pronto Ele vai abrir E aí você pode Adicionar O que você quiser Ah Esqueci de falar Que Não só Ele não só Tem acesso As fotos Você pode Também Aqui A edições Mais recentes Temos Podemos Filtrar também Só pelas fotos Ou pelos vídeos Pra você não ficar Procurando tanta coisa Num lugar só E também Temos As pastas Também WhatsApp E por aí vai Até itens Ocultos Então aqui também Câmera lenta É assim Que vai Aqui Título É pra você Colocar um título Na frente Ou atrás Tá sem nada Mas você pode Adicionar uma foto Do que você quiser Tá É Temos aqui Duplicar Duplicar Você seleciona O que você quer Duplicar E clica Em mais Ele cria uma cópia Daquele Clipezinho Que você selecionou Que você selecionou Ordenar É pra você Ordenar Pelas suas As suas fotos E seus vídeos Tipo Ah Eu quero Essa daqui Aqui no meio Então ela vai ficar Aqui no meio Ou então Quero ela Lá atrás Então ela fica Lá atrás Entendeu Temos aqui Salvar Caso você queira Salvar Só esse Esse videoclipe Aqui Esse quadrinho De 5 segundos Você pode salvar Também Sem salvar Todo o projeto Temos aqui Editar Essa opção Editar Ele É Toque Para editar O vídeo Tá Quem realmente Quer E temos aqui A opção De remover Eu vou remover Esse Esse título Ele remove Eu vou remover Também mais uma Dessa do vídeo Ele remove Aqui Temos a transação Você toca Na transação E ele vai te dar Várias opções De transição 1 1 E aqui É o tempo Da transição Beleza Tem vários Aqui também De novo Para Ordenar Tipo Você pode Colocar Nas frentes As que você Mais usa Para você Não ficar Procurando E Vamos agora Para A edição Do vídeo Vou tocar Aqui no vídeo Toque Para editar Pronto Aqui Você pode Rolar A barrinha Vocês estão vendo Que é um vídeo Incloma Aqui Tá Eu vou cortar Para vocês verem Aqui Você pode usar Quadro por quadro Também É muito útil Essa opção De você poder Utilizar Quadro por quadro Avançar Vou botar Um pouco Mais um pouco Modelo 1 Vou recortar Aqui Pronto Pode voltar Pode voltar Também Aqui Quadro Para trás Vamos recortar Agora a parte Que você Curtou Que você Quer Ela fica Relacionada É você Clique em Mais Aqui Você não Quer Você pode Deixar Não precisa Nessa opção Aqui Você também Tem a opção De você Tirar uma Foto Do vídeo Captura Ele Tira a foto E manda Para o seu Projeto Caso você Não queira Foto É só Apertar No X E ela Vai Embora Ok Pronto Aqui Nós temos O Chrome Aqui Para Trabalhar Vamos Lá Toca De novo Aqui É o volume Do vídeo Se você Quiser Com o volume Ou quiser Tirar O volume Do vídeo Você Pode Clicar Em selecionar Caso Você Fez Se não Não Era A sua Intenção É só Apertar Novamente Aqui É o volume Do vídeo Você Pode Extrapolar Até 500% Tá Eu não Recomendo Tanto Porque Senão Vai Danificar O seu Aparelho Mas Há Aqueles Que Gostem Beleza Também Você Pode Também Adicionar O Keyframe Para Você Tipo Alternar Entre Mais alto Mais baixo Em momentos Ocasionais De vídeo Aqui Nós Temos Opção De Aparecer O Áudio E Desvanecer O Áudio Então Vamos Ver Aqui Transformar Você Também Pode Fazer Várias Coisas Com Vídeo Você Pode Recortar O Vídeo Você Pode Fazer O Canto Como Eu tinha Mostrado Naquela Hora Ó Como Fica Temos Opacidade Mas Aqui Praticamente Não Se Mexe Porque Não Tem Nada Por Trás Não Ainda Temos As Bordas Não Vejo Necessidade De Usar Temos A Rotação Aqui Se Você Caso Queira Ó Você Pode Fazer Isso Temos O Ajuste Temos O Preenchimento Temos Reduzir Ó Ele vai Reduzindo Reduziu Bastante Ajusta E Ele Volta Ao Ampliar Ele Também Dá Zoom Lembrando Que Quanto Mais Zoom Menos Qualidade No Vídeo Tá Então Olha lá Cuidado Espelhar Virar E Ordenar Ok Vamos Agora Na Opção De Ajuste A Mesma Opção Saturação Brilho Contraste Matriz Exposição Vitalidade Temperatura E Vinheta Beleza Para Quem Gosta De Usar Isso Aí Tá Disponível Aqui A Velocidade Do Vídeo Se Você Quer Que O Vídeo Vá Mais Rápido Com Demilapse Pode Fazer Isso Ele Vai Até 20 Vezes Mais Está Processando Aqui Pronto Diminui Para 3 Segundo Eu Vou Bote Para Vocês Vê Como Que Fica De Novo Fica Muito Rápido Então Pode Descer Deixar 1 minuto E 6 Segundos E Também Temos A Opção De Deixar O Vídeo Mais Lento Legal aumentou para 1 minuto e 39 segundos, 2 barra 3 vezes a menos, então um pouco mais lento, ele processa, pronto, agora aqui nós temos o efeito, esse efeito é para borrar, aí a tela, tipo, tem uma, tipo, uma nudez, aí você clica no efeito, e eu vou mostrar vocês como funciona, ó, ele borrou, tá vendo aqui, ó, eu tiro, e ele borrou, onde eu quiser, para fazer aquele efeito de que ele está andando, você avança um pouco, e aperta no keyframe, ele adiciona um, então, na medida que você for, ele vai fazendo, ó, você vai para cá, e ele cria o keyframe, ó, então, agora vamos lá, solta aqui para vocês verem, agora, aqui a intensidade, aqui a forma, redondo o quadrado, e aqui a intensidade, tipo, a, o tamanho do pixel, que ele vai distorcer, ó, o movimento, para que saia o keyframe, tá vendo, para criar movimentos, no vídeo, ó, que legal, para remover, só, deixa o ponto nele, e tira, e esse aqui também, pronto, pronto, o que é que eu vou desfazer, pronto, clica em apagar, tá normal, viu, né, então, vamos aqui agora no editar, editar, é para você, tipo, se tem uma parte do vídeo que você não quer, é praticamente um recorte, mas, aqui, só dá essa opção, tipo, você pode puxar a barra, igual no whatsapp, quando você vai enviar um vídeo, que ele é muito grande, dá a opção de você escolher a parte que você quer, é isso, aqui, nós temos o chroma key, aqui, como que funcionou o chroma key, aqui, ó, tomo com o fundo verde, vou remover, vou remover a cor, vou tocar na cor, pronto, o fundo ficou transparente, aqui, vou adicionar uma foto, vocês verem, viu, com o chroma key, como funciona, então, ó, o fundo verde, eu coloquei, eu coloquei uma foto, por que que o fundo lá atrás ficou verde, porque eu coloquei no projeto, saindo aqui, ó, lembra, coloquei fundo verde, aí, você pode colocar qualquer outra coisa aqui por trás, um cenário, como você quiser, sobreposição de vídeo, então, estamos aqui no chroma key, beleza, agora vamos na opção de tela, que é aquela proporção e fundo, novamente, temos aqui a opção de texto, se você quiser colocar texto, vai, mais, digita o que você quer, fica aqui, Dragon Ball GT, ó lá, Dragon Ball GT, aqui, posso colocar um efeito, para o texto, colocar esse, e também, vou no fim, agora aqui, animação, temos aqui, o fim, para você adicionar, tipo, onde você quer o fim, você deixa a barrinha, coloca lá, que é a opacidade do texto, mais transparente, menos, vocês que decidem, aqui, formatar, e, e, ordenar, mas, como eu não vou querer o texto, aqui, então, eu posso apagar, então, aqui, a opção de imagem, se você quiser, pôr imagem, no vídeo, ele também, deixa, ó, essa foto aqui, vendo, ó, como a foto é PNG, ela deixa o fundo atrás, assim, então, é bem legal, né, mas, em um momento, eu não quero apagar, só para demonstrar, inverter, é você colocar o vídeo, de trás, para frente, ó, ele leva um tempo, para inverter o vídeo, ó, o Viu que legal? Para isso que serve Também temos a opção do PIP2 PIP2 é praticamente Se você quiser adicionar um vídeo Sobre posto, sobre esse Esse não Esse aqui Do moleque fazendo a jinkida Vou clicar em aqui Ok Então Clica aqui, eu esqueci de falar uma coisa para vocês Se vocês quiserem o áudio do vídeo Vocês tem que aumentar aqui Ele vem por padrão desativado Então Vai do critério de vocês E aqui você pode colocar esse vídeo aqui Normalmente o pessoal usa muito esse recurso aqui Para quem joga jogo ao mesmo tempo Gravando a tela Tipo Free Fire, Fortnite E entre outros Beleza? Ah Até mais Então Vai Pra 橋 é um aplicativo bem completo pessoal muito completo mesmo e assim legal né, agora vou mostrar pra vocês com o áudio do Duda de Inkidama Bom pessoal, esses são os recursos, tá, vai depender da sua criatividade, tá, mas não dá pra fazer muitas coisas, muitas coisas mesmo, basta cada um ter sua própria criatividade e coloca lá em prática, tá bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida deixe nos comentários, tá, falou, é nóis, se inscreve no canal, deixa o like se gostou do vídeo e não vou dizer compartilha, porque compartilha quem quer, beleza?